Agora, a ocorrência de vulto do Corpo de Bombeiros que chamou a atenção, nós estivemos acompanhando ontem, foi um grave acidente entre caminhão e uma moto na Ludwig X. Na realidade, foi naquela rotatória, você está vendo aí, na rotatória, que dá acesso para a Carl Fischer. Tem um outro nome ali, mas fica mais fácil a gente falar, Ludwig X na rotatória de acesso a Carl Fischer. Segundo o consto em boletim de ocorrência, o acidente aconteceu por volta de 15 horas na tarde de domingo, no cruzamento, na rotatória da Avenida Ludwig X, com a Carl Fischer, como eu estava explicando, ali próximo da Vila Maria. Essa é uma Honda Titan 150, como ficou. O condutor da moto, morador de Jardim Itália de 25 anos, trafegava pela Ludwig X, sentido o antigo Poço Laranjão Santa Rosa, momento em que a carreta, conduzida pelo motorista de Guariba, de 50 anos, cruzou a via saindo da Astrosuco. O condutor da carreta disse que teve a visão prejudicada por conta de vários caminhões estacionados irregularmente no canteiro, onde você está vendo aqueles cones ali, havia vários caminhões estacionados lá, inclusive quando nós chegamos, né, para acompanhar. O condutor da moto, bastante ferido, foi socorrido pela unidade de resgate do corpo de bombeiros até o pronto-socorro, com suspeitas de fratura na perna esquerda. Nós não conseguimos informações nessa manhã com o hospital de Matão. Boletim de ocorrência de acidente de trânsito com vítima foi registrado pelos policiais militares Miguel e Mendes. Olha só como ficou o para-choque da Scania com a batida da moto. Realmente foi uma pancada violenta. E você vê que a Scania está avançada na via, né, ali alguns parentes do condutor da moto, e estavam recolhendo o veículo porque não dava para ficar de jeito... Ah, é, olha lá, o acidente acontecendo e passando por cima de canteiro, é, eu vou falar para você, é uma situação, imagina se deixa esse veículo aí, o que não iria acontecer, né, o condutor da moto foi socorrido, ele estava com muitas dores, claro que nós não mostramos as imagens, evidentemente, embora estivéssemos lá no local, né, eu conversei com o condutor da Scania, vamos ver. Vamos lá comigo? Nossa. Qual que é o nome do senhor? Carlos Roberto. Ô, senhor Carlos, o senhor vinha pela... saindo da Astroçu, foi isso? Isso, desceu daqui, ó. Ah, o senhor descia, Ludwig X, e fazia o contorno. Isso, o fio retorno aqui. E procede que havia uma série de caminhões estacionados aqui tirando a visão? Estava até aqui, ó. Até nessa parte aqui? Até aqui, tinha caminhão, ó. Até aqui, tá, tira aqui, ó. Aí o senhor tocou um pouco? Devagarzinho, devagarzinho, mas nem assim a moto vinha tirando aqui e pegou o para-choque. Entendi. Eu não tive... devagarzinho, 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 se não tivesse um caminhão aqui, eu tinha visto, tinha visão, tinha parado o meu caminhão lá em cima. O caminhão estava estacionado no lado errado, então. O caminhão estava aqui, ó, me atrapalhou tudo. Aí o carro, assim, o que passou? Obrigado. Nada. A entrevista, né, e eu conversei também com a condutora do carro, que conversou comigo também, porque também teve um carro envolvido no acidente. Vamos ver. Daniela, você estava passando aqui na hora do acidente. Sim, correto. Procede que havia vários caminhões estacionados do lado esquerdo, onde não pode, ali no canteiro? Sim. Tinha caminhão até aqui na ponta, e o motorista do caminhão, ele deu uma alavancada pra poder parar, só que daí o motoqueiro já pegou no para-choque do caminhão. E ele estava correndo um pouco, né, eu acho que é por isso que... Mas ele avançou um pouco porque não tinha visão também. Sim, mas aí o motoqueiro estava... Estava acelerado um pouco. Vindo rápido, por isso que eu acho que ele não conseguiu parar, né. Tá, e pegou no seu carro, como foi? Pegou, pegou no canto do carro. A moto bateu no seu carro, ele estava ultrapassando você? Ele estava vindo na nossa direita e ele foi ultrapassar pela esquerda, foi o momento que o caminhão passou e ele pegou e bateu no lado. Ah, foi no exato momento então que você estava mesmo? Sim, sim, exatamente. A hora que ele caiu eu já parei o carro. Entendi. Posso mostrar o carro? Pode. Foi nessa parte aqui. Obrigado, Daniela. Obrigado. Bom, então você viu aí os depoimentos, né. Duas informações importantes. Você viu que a condutora, por mais que foi só um risquinho no carro dela, ela parou imediatamente, aguardando a chegada dos bombeiros, aguardando a chegada da polícia, tudo direitinho, depois ela foi liberada. Nem consta no boletim de ocorrência, inclusive, porque ela falou que não queria saber da situação, que estava tranquila. E o condutor do caminhão, e eu recebi várias informações, nós não conseguimos colocar, não consegui baixar as fotos, viu. Que você mandou, nosso amigo aí, um dos caminhoneiros que estava lá pelo local, ele falou, vou te mandar as fotos, eu vejo as fotos no Facebook, mas não consigo baixar. Tem alguma trava lá, não consegui baixar, mas nós recebemos as imagens de vários caminhões, de vários caminhões estacionados no canteiro central, do lado esquerdo, até bem próximo mesmo à rotatória. Então eles param ali, porque estava sombra, e eles pararam ali. Então ficava caminhão dos dois lados, e o condutor da Scania que você está vendo aí atrás de mim no telão, ele, sem visão, o que ele fez? Foi tocando para frente. Estamos eximindo a culpa dele? De jeito nenhum, o par é dele. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas nós temos que atentar para o fato de que o absurdo, o absurdo que é aqueles caminhões ficarem parados ali, isso é uma terra de ninguém, ficarem parados na altura do canteiro central. Não pode, canteiro central não pode estacionar, ponto. Isso é regra para o mundo inteiro, não é só nem no Brasil, é regra para o mundo inteiro. Não pode estacionar no canteiro central, salvo determinadas situações, e não é o caso ali. Ali não é o caso. Então nós estamos falando de descumprimento de leis de trânsito que ocasionaram um acidente. Ah, Fábio, você está eximindo motorista? Não estou eximindo motorista de jeito nenhum. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, como eu disse claramente no começo do meu comentário. Agora não posso deixar de fazer essa ressalva, porque muitas pessoas vieram até nós, nem uniformizado eu estava, mas as pessoas reconheciam a gente. Fábio, aqui aconteceu por causa disso, aqui aconteceu por causa disso, e foram me mostrando fotos no celular. Um dos amigos nos mandou, inclusive, mas eu não consigo baixar para mostrar para vocês, não consegui baixar naquele momento para mostrar para vocês como estava. Até o jornal, o jornal Hora 1, nós vamos voltar a comentar sobre esse assunto, e eu vou trazer então mais informações sobre esse caso, tentar trazer também informações do hospital, ver o estado de saúde do Wagner, que é o condutor da moto, eu conversei com a família, inclusive, nos colocamos à disposição, informei ali que estávamos fazendo o trabalho, todos absolutamente tranquilos, olha, pode filmar sim, Fábio, nós conhecemos o seu trabalho, sabemos que vocês não são sensacionalistas, isso é muito bacana, queria desde já agradecer a todas as famílias que lá estavam, inclusive o irmão dele estava bastante abalado lá, falei, olha, estou filmando aqui, e tal, fica tranquilo, Fábio, então eu acho que o grande detalhe é esse, uma imprensa séria que pode mostrar. E como imprensa séria que nós somos, não posso me eximir de jeito nenhum de falar que aqueles caminhões estavam ali, estacionados irregularmente, que aquilo é um inferno, vários motoristas vieram me falar, Fábio, isso aqui é um inferno, você tem que vir aqui para ver as barbaridades que acontecem com os caminhões, que não param, a gente entende também que são veículos pesados, que é difícil também, olha, enfim, alguma solução tem que acontecer por ali, não sei se semáforo resolve, não sei se agentes de trânsito resolvem, não sei se uma passada ali das viaturas dos agentes de trânsito para multar quem estaciona irregularmente, porque aí tem aqueles que não tem jeito, e fazem o melhor possível, tem os folgados, e tem aqueles que são forgados, que é uma coisa pior ainda, tem os folgados e tem os forgados, os forgados é que são os problemas e que criaram basicamente esse acidente. Então, nós temos imagens, viu, familiares do Wagner, nós temos imagens dos caminhões que estavam parados em local irregular, vamos mostrar no jornal hora 1, né, hoje, e vocês podem usar essas imagens, inclusive, para responsabilizar judicialmente aquelas pessoas que estavam estacionadas irregularmente e que foram coautores desse acidente que vitimou Wagner, viu? Então, fatos são fatos, nós estamos aqui para ser justos, né, e para mostrar para vocês. Alguma providência tem que ser tomada. Essa semana ainda nós estamos finalizando as mudanças e tudo mais, mas a partir da semana que vem nós vamos conversar detidamente com o Anderson, que é do Departamento de Trânsito aqui da cidade de Matão, ver o que é possível fazer lá. Vamos procurar Citroçuco, se for o caso, vamos procurar vereadores, se for o caso, para mexer em alguma lei, alguma situação, para fazer, estreitar aqueles canteiros, se for o caso, né, para fazer um estacionamento devido ali para o lugar, enfim, tem que ser tomada providência naquele local, porque a quantidade de caminhões é muito grande, vai continuar chegando o caminhão um atrás do outro, não tem jeito, eles vão descarregar na Citroçuco, temos que resolver, mas também com a participação da empresa. Eu acho que é importante isso também, a empresa fazer parte também dessa situação, da resolução do problema também, já que é em virtude dela que esses caminhões todos estão lá, né, então a Citroçuco também pode colaborar com o município para, nós já tivemos ali nesse local, não nesse local, mas a 50 metros desse local, nós já tivemos ali acidentes fatais e com, e no plural realmente, né, então é um local que merece uma atenção especial do Departamento de Trânsito em comunhão, em conjunto com a Citroçuco e talvez com vereadores, vou conversar com o Manzini também, que é o presidente da Câmara, para de repente um projeto de lei, alguma coisa que auxilie para, sei lá, de repente afinar realmente aqueles canteiros centrais, de modo, e aí fazer uma autorização especial para estacionamento, aí sim, afina o canteiro, estaciona tranquilamente, aí não tem erro, não vai atrapalhar a visão de ninguém, né, isso é uma situação que pode ajudar também, ah, só cabe dois caminhões, não, cabem dois caminhões, aí, é bom, né, o só aqui não cabe, essas as principais ocorrências dos bombeiros nas últimas, no último final de semana, que a gente traz para você aqui na nossa revista eletrônica de todas as manhãs, o nosso Bom Dia Hora 1.